Olá, olá mulheres lindas desse Brasil que dançam a garrafa do ventre. Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer um tutorial com as coisas novas que eu tenho, que eu ainda não usei, eu tô com muito medo de usar, que é a sombra BT Velvet da Bruna Tavares, cor Cherry. É tipo, ela é muito forte. Ou seja, se der ruim, a chance de dar ruim é tipo muito alta. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eu já estou de banho tomado, como vocês podem ver, já estou com o rosto extremamente limpo, então eu vou fazer o quê? Higratar o meu rosto. E hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou começar pela minha pele. Por quê? Porque eu não sei o quanto ruim vai dar isso aqui, ó. Então, vou passar um hidratante, estou usando o da Nivea. Deixa o queime absorver, a gente já volta. Queime absorvido, não dá continuidade. Então, hoje eu vou trabalhar com sombra da Sephora preta, é a Black Lace Matte, ou seja, sem brilhos. Vou trabalhar a palheta da Ruby Rose, bonitinha que eu tenho, que é a HB1031. Vou trabalhar a de brilho da Kiki Milano, High Pigment, e a da Bruna Tavares. Vai dar certo? Como eu estava falando antes de tudo cair sobre voz no C, vai dar certo? Eu não sei, galera. Então, vamos começar passando o corretivo da Anika Rocha, que é exatamente no tom da minha pele. Vai dar aquele acabamento. Líndio, líndio. Hoje, eu não vou usar... Eu vou usar... Não sei o nome disso. Isso. Bora lá. Acelerando o vídeo, manda ver. Pronto. Agora vai. Então, é o seguinte. Eu vou começar pegando a minha palhetinha da Ruby Rose. Vou pegar um pincel bem... E vou começar aplicando essa vermelha aqui, tá vendo? Bem de leve. Então, vamos... Vou marcar o meu côncavo. Vou deixar a primeira assim, fraquinho. Antes de meter uma segunda camada, porque eu não sei como que é o outro, tá? Porque eu ainda realmente não usei. Eu vou passar o preto no cantinho do meu olho. Não, não vou. Eu vou passar o da Bruna Tavares mesmo. E essa sombra, olha como ela é a cremosidade dela, tá vendo? Eu não tô acostumada a passar sombra assim. Eu vou... Vamos lá. Gente, é muito pigmentado. Tá. Calma. Foi crise. Onde cada vez. Vou continuar com o mesmo pincel que eu tô usando. Meu pai. Tô tentando esfumar, mas tá com um pouquinho de dificuldade. Tô tentando esfumar, mas tá com um pouquinho de dificuldade. O que vocês acharam? Gente, tem um cheiro muito, muito, muito bom essa sombra. Tipo, eu quero comer real. Bom, vou aplicar do outro lado também. Parece que eu estou com... Como é que você fala? Que é treco no olho. Gente, eu não lembro o nome de nada hoje. Como é que chama? Que o olho fica vermelho? É isso aí. E eu coloquei, tipo, pouquíssimo produto, como vocês podem ver. Não é muito produto. Já quero comprar todas da linha dela. Posso? Não. Vou comprar também não, porque não me permite. Só tem que tomar muito cuidado na hora de espalhar, porque, tipo... Pegou o lugar errado, manchou. Olha os prontos. Olha a cor do pincel. Eu vou tentar limpar aí um pouquinho. Deixa ele aí. Vou pegar um outro pincel um pouquinho mais firme, pra gente poder passar o preto. Ele é um pouco mais firme. E aí eu vou pegar minha sombrinha, pretinhoquinha. E devagarinho, quase parando, eu vou passar na parte externa do meu lado. Só pra dar uma profundidade. Primeiro eu vou depositar aqui. Depois eu vou espalhar. Vou levar para o outro lado. Agora apague. Dá aquele pit stop que eu gosto, porque eu vou fazer minha sobrancelha agora. Vamos iluminar a parte de baixo. Pegar aquela nossa sombra. Pegar o pincel de fofinho. Lavei todos os meus pincéis. Lavei tudo. Tudo limpinho. Vamos já esfumar aqui um pouquinho. Cara, essa sombra está manchando todos os meus pincéis. Eu espero que, tipo... Salha depois, né? Bom, aí lembra daquele pincel que a gente passou o vermelho? Eu vou esfumar o preto, fazendo movimentos circulares. São Paulo está muito quente hoje. Agora eu vou fazer uma pausa novamente. E vou passar um lápis preto dentro, bem forte. Depois eu vou esfumar ele com o Sherry. Então vamos lá pegar o lápis. Com um pincel menor... Eu vou pegar o preto e vou esfumar o cantinho do olho juntando. O finalzinho do externo, dos dois. De cima e de baixo. Agora é a minha parte difícil. Pegar um outro pincel pequeno. Só que esse aqui é o da Sigma E30. Pegar um tiquinho... Tiquinho, né? Mas a palavra tiquinho, né? Pegar um tiquinho aqui, ó... E agora... Crouse, que eu vou tentar passar... Fazer uma misturinha. Pra ficar com a parte de cima e com a parte de baixo. Bom... Estão prontos. Agora vamos para o delineador. Mentira, não vamos, não. Vamos pegar um pincel menor ainda e colocar no cantinho do olho. Depois eu venho com o iluminador, tá? Bom... Agora sim. Iluminador... Iluminador não. Corretivo... Não. Iluminador... 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 Ahn... Hoje eu vou com a caneta da Make B, da Boticário. Ela é... Chanfrada, tá vendo? Bem legal. E vamos fazer uma... Linhazinha aqui. Esquerda. Rímel. Tá bom? Tá bom? Acelera, vai. Vocês estão acostumadas. Tchau. Hello. Rímel. Done. Agora a gente vai para a nossa pele. Ok. É... Deixa eu arrumar aqui. Eu vou passar... The Power Pro for Charles. Nessa área aqui. E nessa área. Por quê? Eu vou gravar vídeo o dia inteiro hoje. Pro decorrer da semana. Então, eu vou passar um pouquinho de... Enxergar de colos. Linhas de expressões e afins. Pra mim, esse é o melhor que tem da Benefit. É... Se vocês querem uma indicação, meu. De verdade. Compra esse. Ele é caro, mas ele dura muito. Porque só um pouquinho dele, praticamente espalha no rosto inteirinho. Inteirinho. Tá? Então, se alguém quiser comprar um primer... Na minha opinião... Eu uso ele já faz uns 5 anos e tipo... Ainda me arrependo. Pra mim, ainda é o melhor. Vou usar a base da Mari Maria. Com a minha esponja. Lembra que no último vídeo, eu apliquei a base com o meu Kabuki. Com o Dual Fiber. Aliás, muito. Deu muito certo. Ficou muito bonito. E hoje eu vou tentar aplicar com a base. Com a Beauty Blender. Que na verdade, minha Beauty Blender é da Mais Saad. Vamos ver. Cara, isso aqui vai bastante produto, viu? Então, vamos lá. Posso acelerar? Vocês já estão acostumadas, né? Então, eu vou deixar correndo rápido. Pra vocês verem como ela vai assentando, tá bom? Seja bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, quer um reboco de qualidade? Mari Maria, meu deus, meu deus, real, top demais. Eu vou passar o meu pó da Lely Blanc que eu tenho, que é com brilhos, partículas iluminadoras pra poder selar essa pele, ah depois eu queria falar pra vocês do pó que eu tava usando da Make Up For Ever, o que eu acho que aconteceu. E eu fui estudar umas resenhas dele também, tipo, uou, depois eu conto. Contorno, so let's go. Meninas, eu queria comprar uma paleta nova de contorno e eu tô tentando a da Marissade já faz quase um mês, da Marissade não, da Oceane, só que eu não consigo comprar porque tá, tipo, sempre em falta, always, indisponível em qualquer site. No site da Oceane, no site da Época Cosméticos, no site, não tem, não tem, não tem. E as outras paletas são muito caras, né? Eu fui ver a da Benefit, tava meu 300 reais, tudo bom. Eu queria uma paletinha mais em conta, sabe? Tipo assim, queria algo, nada maior, cara. Se alguém souber de alguma paleta boa, sem ser da Ruby Rose, porque eu já tive e não, assim, eu gostei, mas ela era um pouco escura pra mim. Eu amava os iluminadores daquela paleta, eram maravilhosos. Só que o contorno daquela paleta era muito escuro pra mim. Então, se vocês souberem alguma paleta que tenha um pouco mais acinzentado, me dá um toque. Benefit, que é a única que eu tenho. Eu vou ter outra, eu prometo. Eu vou ter outra. E... Contorninho. Mão suave. Acho que eu dei uma chinelada, mas tudo bem. Vou passar uma da Oceane, um contorno, um blush, bem sutilzinho, tá? Porque eu dei uma chinelada aqui, então, pra não terminar de estragar a minha maquiagem, entendeu? Vou jogar bem pouquinho, só pra dar uma corzinha na bicicleta. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ao invés de usar hoje o iluminador em pó, eu vou tentar usar, sabe que eu sou péssima, né? Esses produtos da Benefit em creme. Eu vou tentar usar. Se vai dar certo, gente, eu não sei, é real. Então, vamos fazer um aqui primeiro. Ó, pra ver, né? Estou usando o meu dedo porque, segundo a Bob Brown, uma das melhores maneiras de você espalhar maquiagem é com os dedos. Se ela tá falando, quem sou eu. Até que deu certo, né? Gostinho. Devia ter usado meus dedos. Só acho. Batom. Bom, como eu vou gravar vídeo, eu não vou querer competir aqui com aqui. Como aqui tá extremamente colorido, tipo, meu vermelhão, preto, branco, eu vou passar um gloss na minha boca. Pra deixar bem sutil mesmo, tá? Não vou passar um batom, não. Vou passar só um gloss pra dar uns brilhos nos beijos, certo? E this is finito! Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Vou dar um close pra vocês verem como ficou a minha makeup, certo? Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho, né? Só um tiquinho, quem sabe? Música Meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, lembrando, vale a pena. Cara, comprem um e usem. Vê se vocês gostam. Eu gostei. Custo-benefício é baratinho. E, meu, provavelmente vai durar bastante, porque um negocinho assim de produto já faz mau efeito. Enfim, fica aí minha dica pra vocês, meninas da dança do ventre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!